Olá! Hoje vim apanhar o comboio para ir entrevistar uma pessoa muito especial. Fiquem por aí para saber quem é que está aqui. Olá! Estamos aqui em Val de Chicletes, de cima, na Serra dos Maragoutes, onde vim ao encontro do sábio, o Fantástico. Diz-se que ele sabe umas merdas e, como prometido, um, hoje vim aqui à procura dele. Ou talvez o encontro, ou talvez não. Hoje vim à procura dele. Talvez ele esteja por aí perdido, a capar grilos, cocio, na Serra da Agrela, em Barrosas, junto às maratrizes, que anda ali vendo em agrados de boca. Pronto. Vamos ver. Um dia, perdi-me no monte, de chinelos e meias brancas com os marraquetes de ténis, camisa aberta, com sete pelos à mostra e com um bigodinho em arroar aqui nas pontas, caminhando por um rego seco de água. Do meio de uma silva, sai um sábio que me diz. Ah! E tal? Sabias que a nuvem do latim nubes é um conjunto visível de partículas de aminotas de gelo ou água em seu estado líquido, ou ainda ambos ao mesmo tempo, que se encontram em suspensão na atmosfera após terem condensado ou liquidefeito em virtude de fenómenos atmosféricos? Ah, bem. Se agora, se um astronauta matar outro no espaço, é um crime sem gravidade? Eu chorei. Chorei deixando cair uma lágrima, baba e soltando um ao outro peido de digo. Eu não estou aqui para macacadas. Sinto-me no meu direito de boicotar essa pergunta. Faz-me doer uma amarroide que aqui trago. Mas já agora, porquê que os carecas usam touca na piscina se não têm cabelo? Eu fiquei sensível. Senti bastante sentimentos, de tal forma fortes, que me abracei a ele e dei-lhe um beijo. Depois, olhamos seriamente um para o outro, senti forte arrepio de emoção que até soltei um arroto. Já ele, acho que devia ter um frigorífico desligado na boca, porque assim que abriu a boca, cheirou uma carne pertefacta. Damos forte abraço, bebemos muita aguardente e rimo-nos muuuito a olhar para aquelas estrelas que deixaram de existir há oito anos atrás. Sábio, diga-me, o que pensa do aquecimento global? O aquecimento global? Nada, não tenho a dizer nada, nada, tá? E o que tenho a dizer sobre as ervas daninhas? A erva daninha é o termo utilizado para descrever uma planta, muitas vezes que nasce espontaneamente em locales e momentos indesejados. É também uma erva frequentemente utilizada em relvados, mas como planta medicinal e na culinária. E sobre o governo, qual é a sua opinião? Sobre o governo, não estava cá neste dia, não sei o que isso é. No meio do mundo, foi a entrevista possível. Até ao próximo vídeo. Olha, é o seguinte. Primeiro, você é estúpido. Segundo, o que você tem é emojis na boca, porque não trabalha e vive à custa de quem tem dinheiro para pagar a internet, para estar em casa a ver estas estupididades e as gagalas que você faz. E terceiro, a mensagem que posso deixar é... A mensagem, nunca cozes o cu com as mãos, quando tens o vício de roer as unhas. Dá a que pensar, Zé. Despeço-me com amizade. Enfim, vidas. Despeço-me com amizade. Transcrição e Legendas Pedro Negri